O cruz da boca! É terrorista! É terrorista! É terrorista! É terrorista! Vigamos! Vigamos! Vigamos os terroristas! É terrorista! Fearingámonos! Valeu, valeu! É honestamente favor. Amém! Amém! Diz-me que vai dar as duas! Prevenção do Brasil! É só isso! É só isso! O Enem é só isso! É só isso! O Enem é só isso! O Superdói! Diz-me! Diz-me! O Superdói! Seja o Superdói! Diz-me! Seja o Superdói! Seja o Superdói! O Superdói! Peixe-me a morrer! 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 A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal